Cidade Alerta Minas começa falando do desaparecimento de uma jovem e olha, setembro, em setembro passado, no mês de setembro, a morte da menina Larissa completou um ano. Olha, agora eu falo de um furto de fios de cobre. Este crime, acredite, tem prejudicado até o abastecimento de água. Isso porque toda vez que uma estação de tratamento fica sem energia, milhares de consumidores são afetados. Vamos ver a reportagem de Kiwani Rodrigues.